Fala galera da noite, aqui é o Caidio na área e seguinte, eu havia feito uma enquete lá no Instagram se vocês queriam que eu continuasse com esse programa, aliás com esse quadro de Nobjoga e apesar de ter tido pouca gente respondendo, a maior parte, digamos que 90% das pessoas disseram que queriam que eu continuasse e eu tinha dúvida de qual jogo fazer, mas me deram uma sugestão que era para fazer jogando o Call of Duty, então vamos lá, ah é claro, roda a vinheta Então eu estou aqui pela primeira vez com esse aplicativo, eu somente joguei o tutorial uma vez, mas eu não cheguei a fazer uma... um jogo real, uma partida real né, então essa vai ser a primeira vez que eu estarei fazendo Portanto, não saberei jogar muito, só a parte do tutorial que é a parte mais fácil e... tá demorando muito para carregar, aqui fala, carregando tenha paciência Mas eu não tenho paciência Agora sim, finalmente essa porcaria que carregou, enfim, ninguém lê esses termos de uso e política de privacidade, então vamos só aceitar Eu vou logar com o convidado, depois eu dou um login de facebook, sei lá Uma hora depois Então eu tive que fazer cortes nesse vídeo porque estava demorando demais para carregar, não queria que o vídeo ficasse chato Então vamos botar aqui o meu nome, normal, Ca... Caíjo Hum, apelido genioso, legal, deve ser no facebook, então vamos botar logo, fazer tudo de novo Duas horas depois Então finalmente estamos aqui e... bem, como eu disse, eu só tinha feito tutorial e essa aqui tem um tipo de mecânica que me força a clicar onde eu não quero, eu fico bolado com isso Por que que vocês fazem isso, mano? Mas eu não quero focar aqui Mas eu não quero focar aqui Mas eu não quero focar aqui Isso é uma desonra Não era nem essa palavra que eu queria, mas tá bom Olha lá E eu não quero focar aqui, então... E eu não quero focar aqui, então... Tá bom, temos que jogar sem tutorial Vamos ter que fazer PVP logo de uma vez Então Então O estilo Kalfdunt é do estilo de CS 5 contra 5 E... Pelo que eu tô vendo Olha lá meu tom Pelo que eu tô vendo Quanto mais matar melhor Então... É... Não tem muito o que explicar Partiu Vamos ver aqui Vamos jogar muito simples, né? De fazer o papel Nossa... Chegou a ser um pouquinho fácil É... Um pouquinho fácil mesmo Eu não sei se eu tô alto pra vocês Passando A gente A gente A gente Vem pra cá, não jovem? Vem pra cá. Por que que você está tão longe? Por que que você está tão longe? Por que que você está... É, tá ósseo. Pouca munição. Eita, lasqueira. Eu vou ter que morrer daqui a pouco, não tem jeito. Por que eu estou sem arma? Ué. Mas já? Ah, essa foi rápida. Não valeu não. É, já acabou. A partida foi bem rápida. Então... Vamos logo pra próxima partida. Então, finalmente, depois de quase 10 anos esperando aquele tutorial acabar, vamos começar a próxima partida. Então, tem gente que ainda não compreendeu pra que serve, aliás, como é a jogabilidade do Call of Duty, mas... Se você já jogou Counter Strike, Crossfire, você vai saber, mas pra você que não sabe nem o que é isso, é o seguinte, você tem que matar pessoas, mais pessoas possível. Tá. Você tem que matar, óbvio, mas pode ter uma hora que essa munição vai acabar. Só que não tem como você repor a munição de uma forma, digamos que tradicional, você vai ter que morrer. Não tem jeito. Aí você vai ter que morrer. Pra repor toda a munição de volta. O animal ficou bem na linha de frente, mas tá bom, tá bom, tá bom. Não acabou ainda não. Vamos logo terminar com isso. Estamos vencendo por 8x4, agora que eu percebi que tem um placar no campo superior esquerdo. Oh, tudo bem? Opa! Sabia que ia morrer. Agora que eu fui pra parar pra perceber que eu ainda não usei minha granada. Eu tenho granada no jogo e eu nem sabia. Aliás, sabia? Sabia, mas... Enfim. Vamos prosseguir com o jogo. Eu tô bem na... Nossa... Morre, 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 morre. Uau! Incrível. Opa! O cara veio assim, né? Como se não quisesse nada. Mas enfim, vamos acabar com isso. Eita! Os caras vieram em bambu. Por que eu não taquear com a granada? Porque eu sou idiota. Eu sou idiota. Mas vamos ver. Vamos tacar com a granada então, pela primeira vez. A explosão deve ser maneira. Eita! 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 Toma! Ah tá! Eu sei que eu fosse morrer. Vamos ficar aqui. Escondido de boa! Olha só, tem um camper. Deve ter muito significado pra ser camper num jogo como esse. Quer dizer, não com um jogo como esse, mas jogando Android. Porque é bem complicado. Ué, um já foi. Opa! E aí, tudo bem? Dois já foram. Três já foram. Quatro já foram. Ih, lascou. Ih, ferrou. Morri. Peraí, deixa eu ver aqui o que serve esse botão aqui embaixo. Não, não é isso que eu quero não. Quero isso aqui. Ah tá. Não é isso que eu quero. É isso que eu quero. Toma! Morreu. Eu tô sem... Ah, eu tô sem munição, então acho que eu vou matar todo mundo na faquinha mesmo. Vamos lá, vamos matar todo mundo na faquinha. Vai, morre na faquinha. Vamos na faquinha. Morre 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 na faquinha. Cadê, cadê, cadê? Cadê? Ué, acabou? E esteja com os moradores. Remingi-se com os pequenos inimigos! Veja que eu estou muito apelo com essa faquinha. morre na faquinha morre na faquinha a morrer não tá bom tá bom tá bom e bastante coisa e agora eu tenho minha arma de volta eu vou apelar com esse daqui a bomba e encerrou o jogo a era para ter sido noob joga mais eu acho que eu joguei muito bem que matei três praticamente com a faquinha e tal parceiro e todo o vídeo foi esse mas não foi um vídeo muito longo foi muito explicativo foi mais para um mundo jogando então espero que vocês tenham gostado não esqueçam de me seguir nas redes sociais estarão aqui abaixo se escreve também no canal não esqueça também de dar o like e compartilhar esse vídeo com seus amigos e eu fui o pvp do jogo ah mas também é com aquela jogada de faquinha foi tirado enfim eu me despeço por aqui até a próxima e aí e aí e aí